Estou aqui com o Irão Tessar, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Irão? Fala pra mim. Vou falar com total tranquilidade. A senhorita Mariana Bretas Araújo era administradora do parque até a última quarta-feira. E ela deixou o parque porque conseguiu um emprego muito melhor na empresa privada. Para fazer o mesmo serviço que ela faz no parque, ganhando 50% a mais. A saída da senhorita Mariana nada tem a ver com qualquer publicação da Folha de Vila Prudente. Seja do colunão de responsabilidade do senhor Newton Zadra, seja da página 2 um artigo assinado pelo senhor José Benedito Corona. É lamentável que o senhor Corona escreva É simplesmente um grupo de pessoas sem união, com objetivos diferentes, ouvindo definições já tomadas pela Secretaria, independente se são boas ou ruins para os usuários. Este não é o conselho gestor que eu, que o Faride e que mais sete conselheiros frequentamos. O nosso conselho gestor é equilibrado, ponderado e consciente. Mesmo depois da saída do senhor Corona, que fez questão de demitir-se do conselho, Mas esqueceu-se de dizer em seu artigo, que por 9 a 12 meses, ele foi devedor de uma taxa de uso e ocupação da área do parque ecológico, para fins de corrida que ele promovia todos os meses de abril. Um cidadão que se nega a recolher a taxa e só a recolhe um dia antes, um mês antes de demitir-se, não tem autoridade para escrever um artigo deste. O conselho gestor é eleito por voto direto, São seis conselheiros eleitos pelos usuários, e três conselheiros eleitos pelas entidades. Tem caráter consultivo, não tem caráter deliberativo. E até a chegada da senhorita Mariana, Alguns conselheiros, que já deixaram o conselho, se julgavam donos do parque. O parque é público. Parque ecológico de Vila Prudente. O parque ecológico, professora Lídia Natalizio Diogo, de Vila Prudente, é público. Todos nós somos proprietários, Mas, existe um gestor que se chama Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. São profissionais especializados, concursados, que administram o parque segundo as regras do governo que está no poder e do secretário que está no poder. Cabe a nós, conselheiros, emitirmos opiniões e sugestões, Não nos cabe a decisão de cada fato. Isto que fique bem claro. E o conselho, eu especialmente, o Farid, que está a me gravar, lamentamos profundamente estas informações que deturpam a realidade dos fatos e que mostram algo que não aconteceu. A senhorita Mariana deixou o parque, de livre e espontânea vontade para ingressar na iniciativa privada. O senhor, José Benedito Corona, pediu demissão do cargo de conselheiro, de livre e espontânea vontade, por discordar, porque a administração do parque discorda das convicções pessoais de lei. Mas, como entre a opinião de conselheiros e a opinião da secretaria prevalece a opinião da secretaria, não há por que discutir a gestão da secretaria do verde no parque. Há por que, sim, sugerir, criticar e observar. Mas, não temos poder de deliberar e nem de decidir. Esta é a função do conselho gestor a que nós, conselheiros, cidadãos íntegros, probos, comerciantes, empresários, profissionais liberais, temos a honra de pertencer e não somos um bando de cidadão sem objetivo. Ao contrário, todas as últimas segundas-feiras de cada mês, quem quiser comparecer à nossa reunião, a entrada é livre e a opinião também. O único aspecto que o usuário não pode fazer é votar quando alguma decisão é colocada em votação. Pela lei que criou os conselhos gestores, só os conselheiros eleitos podem votar. Era o que eu tinha a esclarecer. Está dada a bronca de virão. Agradecerão. Obrigado. Obrigado.